Oi, boa tarde gente. Boa tarde pra você. Polícia prende suspeitos de participação na morte de empresário. Ele foi vítima do golpe Boa Noite Cinderela. Tá virando moda, homem não aceita o fim do relacionamento e coloca fogo no quarto da ex. A técnica de enfermagem foi ameaçada e ainda teve o celular roubado pelo antigo afeto. Ele foi preso depois de marcar um encontro com a vítima. O apartamento pega fogo em Vila Velha. Quando o dono chegou, foi logo perguntando como estava o bicho de estimação. Ô bombeiro, o cachorro tá legal? E vejam só, o Geraldo virou Letícia aos 56 anos de idade. A psicanalista se define como mulher transgênero. É casada com a mesma companheira há 37 anos. O casal tem filhos e netos. O TN conta essa história, surpreendente já já. Bandidos assaltam a mão armada, fogem disparada pelo acostamento da rodovia e fazem loucuras na pista durante perseguição policial. Comerciantes que trabalham na região da Terceira Ponte, em Vila Velha, denunciam a invasão de moradores de rua. Eles ameaçam clientes, invadem lojas e até tomam um cafezinho. E ai de quem reclamar. Taxista é multado, fica nervoso e agride agentes de trânsito. Um deles levou golpes de capacete. Um risco e o pior acontece. O motociclista tentou passar pelo corredor no trânsito e caiu embaixo de um ônibus em movimento. Emprego. O TN traz vagas para operador de caixa, auxiliar de cinema, técnico em telecomunicações e tem muito mais. E no Fala Doutor de hoje, vamos dar dicas preciosas para um momento muito especial. Amamentar o filho. Tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias 1ª edição. Eu e Naira, esperamos você. Até já. A gente volta rapidinho, hein? Ok. Amigos, o homem não se conformou com o fim do relacionamento e colocou fogo no quarto da ex-namorada. Isso aconteceu na serra. E olha que absurdo, hein? Antes de incendiar o local, ele tinha sido detido por ameaçar a técnica de enfermagem e roubar o celular dela. Pois é, gente. Assim que ele foi liberado da delegacia, ele voltou à casa da ex e atiou fogo. O rapaz já tem passagem pela polícia. Vamos ver. O telhado do quarto derreteu com o calor das chamas. Cama, roupas e TV foram completamente destruídos. Uma garrafa pet com gasolina é a prova de que o incêndio foi criminoso. E o autor do crime foi o inquilino, Wanderson Fabre de Melo, de 30 anos, com quem a vítima, uma técnica de enfermagem de 37, mantinha relacionamento há cerca de três meses. A pessoa não aceita o fim do relacionamento. Ele não aceitava. Ela pediu o imóvel que ele estava morando, que ele era também inquilino dela. Sendo assim, fazendo ameaças todos os dias. E aí, chegando hoje, ele cumpriu, sim, com a ameaça dele. Se a gente estivesse dentro da casa, todo mundo teria morrido. A situação entre o casal se agravou na manhã de ontem, quando ele prometeu sair da casa, que a proprietária já pedia há cerca de 15 dias. A vítima foi surpreendida pelo homem, que estava escondido embaixo da cama dela. É bem assim, se você aí ligou no celular, se você chamar a polícia, eu venho e mato você. Quando eu cheguei hoje do serviço, eu abri o portão, eu entrei, eu escutei um barulho assim, eu abaixei e eu vi ele debaixo da cama. Quando eu vi ele debaixo da cama, eu já desci correndo, assim, gritando. Depois de invadir a casa da técnica de enfermagem, ameaçá-la e roubar o celular dela, Wanderson foi detido pela PM e trazido aqui para o DPJ de Laranjeiras, de onde ele saiu quase ao mesmo tempo em que a vítima. Mesmo com duas passagens por receptação, o acusado foi liberado e teve então a oportunidade de cumprir a ameaça. Falei lá na delegacia que o cara podia vir de novo, eu fiquei aqui sozinha e ela falou que não, que simplesmente que a bronca que ia dar lá nele, que ele não ia voltar mais aqui. Quando eu cheguei aqui, ele já estava. Segundo uma testemunha, o caso chegou a virar motivo de deboche na delegacia. O que você fez com ele, que ele está apaixonado por você, entendeu? Foi assim, eles trataram o tipo de chacota, chacoteando a nossa situação. O que restou para a vítima e a testemunha foi a insegurança. Totalmente insegura, insegura e vamos ver aí o que vai dar, né, se ele vai ser punido pelo que ele fez, porque isso não pode acontecer mais. É pessoal, mas não demorou muito, o Wanderson Foguinho acabou preso. Depois que o quarto foi incendiado, ele ligou para a técnica de enfermagem marcando o encontro. Foi aí que a polícia agiu. Wanderson Foguinho foi preso ainda ontem à noite. Depois de colocar fogo no quarto da ex-namorada, ele ligou para ela. Dizia que queria conversar. Quando eu conversava com a vítima informalmente aqui na sala, o seu ex-namorado passou a ligar constantemente seu celular, proferindo ameaças e querendo marcar um encontro com ela. A técnica de enfermagem foi orientada pela polícia a marcar um encontro com ele em um posto de combustível. Assim que Wanderson chegou ao local, foi logo detido. Apesar dos indícios e dos depoimentos da técnica de enfermagem e de uma amiga, o suspeito nega ter colocado fogo na casa e diz que jamais, mas jamais, ameaçou a ex-namorada. Eu terminei com ela porque ela viajou no final de semana sem me avisar. Sem me avisar não. Ela falou que ia para um local e foi para outro. Eu fui uma vítima e eu não estava lá. Eu estava em Carapê Bus na casa de amigo. E ela é o quê? Tenho como comprovar que eu estava lá. Você estava fazendo o quê lá? Desculpa a pergunta, mas já... Estava na casa dele. Eu fui para lá justamente para não ir para Jacaraípe. Para evitar o encontro com ela? Também. Wanderson foi autuado por ameaça e por ter incendiado a casa. Crime que pode render até seis anos de prisão. Ele é bem dissimulado. É um comportamento perigoso. O fato dele ter ido, após ter vindo aqui na delegacia, ido à residência dela, incendiado e ainda ligou enquanto ela estava aqui, proferindo ameaças de morte. É um cara que é extremamente perigoso, já tem passagem por receptação e tentativa de furto e está sendo autuado pelos crimes de incêndio majorado pelo fato de serem em casa habitada e ameaça na forma da Lei Maria da Penha. Vamos continuar falando de fogo, mas esse não tem nada a ver com Wanderson não, tá? Não, não tem não. Olha só, imagina o desespero, Torino. Você sai de casa e quando volta, vê um tumulto em frente ao prédio onde você mora. Descobre que o seu apartamento está pegando fogo. Foi o que aconteceu ontem em um edifício de luxo em Vila Velha. E a aflição foi maior porque o cachorrinho da família estava no local e não foi achado. Os outros moradores do prédio demoraram muito a perceber o incêndio. O incêndio aconteceu em um apartamento do terceiro andar deste edifício que fica na praia de Itaparica, em Vila Velha. Os agentes da guarda municipal foram os primeiros a chegar no local e se depararam com o andar inteiro tomado por fumaça. Por precaução, decidiram evacuar o prédio. A fumaça do incêndio ali contagiou todo o prédio, né? O terceiro andar está intransitável e a gente, com muita cautela, a gente retirou todos os moradores que ali estavam, senhoras, tinha um cadeirante, a gente desceu com ele, tinha muita gente de idade, idoso. O alarme chegou a disparar, mas como os moradores nunca passaram por situação semelhante, não conseguiram identificar o que estava acontecendo. Esse estudante até conseguiu identificar que havia um incêndio, mas só quando a fumaça chegou ao décimo primeiro andar. Na hora que eu olhei, a fumaça não dava pra ver nada. Aí eu peguei, gritei todo mundo, comecei a bater nas portas, todo mundo saiu correndo. Eu fui descendo, batendo nas portas, liguei a portaria pra avisar também. Aí eu cheguei aqui embaixo, tudo pegando fogo. Já essa senhora de 77 anos, que mora no sétimo andar, se assustou com a correria. Chegou a pensar que se tratava de uma ocorrência policial. Eu pensei que era ladrão, né? Quando eu via a polícia, mas depois eu vi o corpo de bombeiro, falei, acho que é fogo. Aí o pessoal aqui debaixo, falando pra mim, fazendo sinal pra mim, descer, mas eu não sabia o que que era. Falei, como é que eu vou descer, não sei o que que é. Aí o policial bateu na porta, né? Aí mandou eu abrir a porta, tava pegando fogo, aí que eu brilhei sim com ele. Cerca de duas horas depois do início das chamas, o jovem que mora no apartamento chegou ao local. Estava transtornado, já que segundo ele, havia um cachorro sozinho em casa. Ô bombeiro, o cachorro tá legal? Mas nenhum animal foi encontrado na residência. Foram feitos buscas no local e até o momento a gente não encontrou nenhum animal no apartamento, não. De acordo com o corpo de bombeiros, o foco de incêndio começou em um dos quartos da casa, que foi completamente destruído. O foco de incêndio dentro de um quarto, um possível quarto, já tinha sido tomado e a varanda dele é fechada com janela, né? Ela enguiçou por causa do fogo, o que dificultou a retirada da fumaça. E aí, no caso, o quarto, né? Foi totalmente consumido pelas chamas. Houve falha no sistema hidráulico do edifício e a contenção foi feita através da pressurização de um dos caminhões do corpo de bombeiros. Apresentou problemas, né? Então a gente teve que trabalhar com o nosso caminhão. Ele não deu pressão suficiente pro nosso trabalho. Depois da contenção do fogo e da fumaça, os moradores puderam retornar às suas casas. Bom, ninguém ficou ferido. O laudo, com as causas do acidente, fica pronto em dez dias. Nós ligamos para o condomínio pra saber do cachorrinho, né? Por quem o dono faz o apelo. Mas até agora, ele não foi encontrado. Agora, vamos falar de um transtorno para moradores e comerciantes da Praia da Costa, em Vila Velha. Olha, a região perto da terceira ponte está tomada por moradores de rua. Pois é, eles ocupam um espaço cheio de lixo e pichações. E o mais complicado, ameaçam clientes e donos de comércio os vizinhos. Invadem lojas, usam o banheiro e tomam até cafezinho. E há de quem reclamar, viu? O grupo de moradores de rua transformou a parte de baixo da terceira ponte, na Praia da Costa, em Vila Velha, em um vilarejo. No local, eles dormem, cozinham, montam barracas. O que parece ser tranquilo e não incomodar, vem trazendo prejuízos para os lojistas dessa região, aqui da Praia da Costa. Os comerciantes afirmam que os moradores de rua têm impactado de forma negativa nos negócios. Eles chegam a utilizar as lojas como parte da casa deles e a ameaçar funcionários. Nesse hortifrute, o dono conta que os moradores entram, usam o banheiro, escovam os dentes e tomam cafezinho. Ai dos funcionários que tentam proibir a entrada deles. Fico o dia inteiro nesse negócio. Vai e vem entrando, tomando cafezinho. Um certo dia abordamos, né, para que não entrasse para tomar o cafezinho. Aí foram lá, pegaram a faca e vieram com a faca, ameaçando a nossa segurança. E assim também, o dia inteiro, a porta do meu depósito fica bem de frente para debaixo da ponte. Então eles ficam ali, ameaçando os nossos funcionários a pegar alimento. E aí a gente se sente ameaçado. Na loja de material de construção, as vendas estão sendo prejudicadas. Os moradores espantam os clientes e ainda entram no comércio para comprar peças para fazer o cachimbo do craque. Eles ficam chamando os clientes para tomar conta do carro. E se eles não pagam, eles começam a xingar, ofender os nossos clientes. Eles têm medo. Várias senhoras entram no nosso comércio com medo de passar por perto deles. Para os comerciantes, o espaço que hoje abriga os moradores, está sujo, cheio de lixo e pichações, pode ser transformado em área de lazer e cultura. O pedido já foi solicitado à Prefeitura de Vila Velha. Ao longo de já três administrações, a gente pede e dá o exemplo de tentar fazer uma feira de artesanato, coisa de qualidade. Mas a Prefeitura nunca se interessou. Bom, amigos, a Prefeitura informou que nos próximos dias vai fazer uma ação conjunta para a retirada do lixo e reforço na abordagem às pessoas em situação de rua. Elas serão encaminhadas para os serviços oferecidos pela Prefeitura. A gente começa as oportunidades de emprego desta quinta-feira com chances para analista técnico, operador de caixa, auxiliar de cinema, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro com experiência em restaurante ou cozinha industrial, desenvolvedor de web, supervisor operacional e técnico em telecomunicações. Os interessados podem entrar em contato pelo site da empresa de seleção e cadastrar o currículo. Anote aí, www.centerrh.com.br. Esse foi abusado, viu? O taxista andava na contramão e não gostou de ser multado. Sabe o que ele fez? Partiu para cima dos agentes de trânsito e usou um capacete para bater em um deles. O taxista Cleberson Santos da Silva, de 37 anos, foi detido em flagrante. Ele agrediu dois agentes de trânsito com capacete. Ficou irritado porque receberia uma multa. Os agentes de trânsito que vinham da Avenida Vitória aqui para Jair Etienne se depararam com o motociclista na contramão. O trecho, como vocês podem observar, é pequeno. Rapidamente, o motociclista estacionou a moto na frente de uma oficina mecânica para tentar se livrar da multa. O problema é que quando ele percebeu que a estratégia tinha dado errado, ele saiu para tirar a satisfação e partiu para a agressão. Pegou o capacete e partiu para cima do agente. Bateu no rosto do agente com o capacete, na cabeça. E depois a colega também, tinha uma colega junto com o agente a Pontes. Na qual também tentou separar, que ele ainda abraçou a colega, no exercício da função. Foi o spray de pimenta que controlou a situação até que o reforço de agentes comunitários, os únicos que trabalham armados, chegasse ao local. Foi a forma de defesa que ele usou. Lembrando que não é uma arma letal, não letal. Usou contra o colega para poder até mesmo mobilizar. Porque eles estavam muito alterados. Para o gerente de fiscalização e operação de trânsito da Guarda Municipal de Vitória, armar os agentes de trânsito não seria a solução para a falta de respeito dos motoristas. O agente procurou o máximo o diálogo, onde o condutor não aceitava o diálogo, ele não queria, ele queria seu documento de volta. E lembrando, a moto dele estava com busca e apreensão. E ela foi removida para o pátio. Machucou o dedo dele mesmo, hein? Agora, olha, o taxista disse que bateu com o capacete na mão do agente porque o guarda jogou spray de pimenta na cara dele. É, mas o Cleberson pagou fiança e foi liberado. Só que vai responder por lesão corporal, resistência e vias de fato. E pode pegar até quatro anos de prisão. Cleberson arrumou um probleminha, né? Um ônibus completamente destruído, abandonado em Vila Velha. O veículo foi incendiado e deixado na rua e está virando depósito de lixo. A carcaça do ônibus está a poucos metros das casas dos moradores da rua Dom Américo, em Barra Mares, Vila Velha. A estrutura está completamente destruída e enferrujada. O ônibus virou também depósito de lixo. Ao redor é o que mais tem. O ônibus ficou, sim, completamente destruído após o incêndio em maio deste ano. Desde então, a prefeitura e o proprietário não tomaram providências para retirá-lo daqui. O proprietário garantiu que em breve o veículo será retirado. E que, inclusive, a carcaça do ônibus já foi até vendida. Esse veículo já foi vendido para o Ferro Velho. Já era para ele ter buscado aqui sexta-feira. Mas acho que devido à chuva, deve ter atrapalhado a vinda dele. Eu estou até para ir lá de novo, para a gente providenciar a locomoção desse veículo mais rápido possível. Bom, os pátios do Detran já estão lotados de veículos. Vila Velha não possui um espaço para a estadia de carros abandonados. A prefeitura informou que estuda a possibilidade de adequar a lei que trata do recolhimento dos veículos. E assim, poder criar legalmente um pátio municipal. Empresário encontrado morto dentro do carro em Vila Velha pode ter sido vítima do golpe Boa Noite Cinderela. O crime aconteceu em abril. Investigadores da Delegacia Patrimonial realizaram diligências hoje neste prédio. Localizado na Avenida Luciano das Neves, em Itapuã Vila Velha, abrigaria os envolvidos na morte do empresário Geraldo Gonçalves de Oliveira, de 48 anos. O empresário foi encontrado morto de cuecas dentro do carro dele na manhã do dia 5 de abril deste ano. O veículo estava estacionado no final da praia de Itaparica, local conhecido como área de prostituição. O empresário estava acompanhado de um amigo. Inicialmente, a morte estava sendo tratada como natural. Mas o delegado mudou de ideia ao ouvir o depoimento deste travesti que encontrou os dois. O fato de eu ver ele deitado de cabeça para baixo, aí eu resolvi botar a mão nele, eu tocar nele, estava gelado. E o roxo, a mão dele estava roxa. Assustou na hora que você constatou isso? Eu comecei a gritar, eu comecei a gritar e pulei de uma para o outro. Saiu correndo? Saiu correndo. Desde que foi descartada a morte natural do empresário Geraldo Gonçalves Oliveira, de 48 anos, que o inquérito saiu da divisão de homicídios e foi para a delegacia patrimonial. E passou a ser investigado como um possível latrocínio. É que o laudo do DML apontou que no corpo do empresário tinha uma substância usada na aplicação do golpe Boa Noite Cinderela. As investigações, que já duram cerca de três meses, conseguiram identificar todas as pessoas que estavam naquela noite com o empresário. E agora, essas pessoas envolvidas neste golpe estão prestes a ser presas. O delegado Josemais Perandio não quis adiantar informações, mas disse que dos três envolvidos, uma pessoa, uma mulher, está detida na delegacia patrimonial. Ela teria sido presa ontem em Linhares. O outro envolvido é de classe média e pratica o golpe junto com a companheira dele. E já, já, novas informações sobre esse caso, hein? Houve prisões, novas prisões agora há pouco. Agora vejam só essa história. Ele casou, foi pai, avô, mas aos 56 anos, depois de um infarto, decidiu assumir o que realmente era. Geraldo decidiu virar Letícia. Contou tudo para a mulher que aceitou a decisão do marido. Letícia veio ao Estado contar tudo o que viveu em um seminário sobre diversidade sexual. Maquiagem, penteado em dia e roupas escolhidas a dedo. É assim que este psicanalista transgênero de 62 anos gosta de sair de casa. Hoje, ele tem orgulho de mostrar ao mundo quem é. Mas não foi sempre assim. Durante muitos anos, o nome de batismo, Geraldo Eustáquio de Souza, foi um fardo. A única pessoa que me entendeu na infância, eu acho, foi minha avó materna, que me deu até uma boneca de presente. E causou com isso o maior reboliço na família. Geraldo só se assumiu aos 56 anos de idade, depois de um infarto. Já estava casado com três filhos e netos. Chegou a pensar em sair de casa com medo da reação da esposa. Mas o amor entre o casal foi mais forte. A companheira disse apenas... Tá, é só isso. Tá bom. O só isso dela traduzia a amizade, o carinho, o respeito que a gente tem há tantos anos. O relacionamento já dura 37 anos. Geraldo adotou outro nome, Letícia Lans. Em latim, Letícia significa alegria e Lans guerreira. Isso me dá uma tranquilidade imensa. Você nem calcula de saber que eu estou numa condição de gênero que outras pessoas reconhecem como tal. Mesmo que eu declare que eu não sou nem homem, nem mulher, nem trans. Que eu sou Letícia Lans. A diversidade sexual é tema de um seminário de educação e direitos humanos que acontece aqui no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo. Juízes, jornalistas e professores até de outros países da América do Sul debatem o assunto. Resposta aos anseios das pessoas, da sociedade, das pessoas que insistem em dizer não a todas as formas de fascismo e fundamentalismo. O seminário que acontece na UFIS termina hoje, às 6 da tarde. Quinta-feira, 31 de julho, veja o que é destaque em a tribuna. Indústria quer dividir férias em três vezes e reduzir o horário de almoço. Na foto principal, homens já são maioria nos supermercados. Mulher apanha do marido por fazer sucesso no Facebook. Cinco prefeituras vão abrir mais de 700 vagas em concursos para todos os níveis. Motociclista é preso por agredir agente de trânsito. Não deixe de ler também nesta quinta-feira em a tribuna. Jovem perde cabelo ao tentar ficar loira. Vasco vence e está nas oitavas de final. E no sobre-rodas, os 20 carros mais fáceis de consertar. Moradores são obrigados a deixar terreno invadido na serra. A desocupação estava prevista, foi avisada, mas muitos recusavam a sair. Alegam que não tem para onde ir. Antes mesmo da polícia chegar, os moradores estavam apreensivos. Eles sabiam que hoje seria o dia da desocupação. Este terreno particular foi invadido por mais de 50 famílias. Eu estava precisando sair do aluguel, porque eu não estou com condições de pagar o aluguel. A primeira oportunidade foi essa e eu fui à frente. E foi obrigado, eu peguei um dinheiro da firma, gasto de investir ali e fui obrigado a fazer isso. Quando a tropa de choque chegou, os moradores fecharam a rua e logo cercaram o oficial de justiça. Se o juiz da 5ª Vara Silva analisou e entendeu que o proprietário tem direito, toda a documentação foi apresentada a ele. O chefe da operação policial teve que intervir na discussão e deu 20 minutos de prazo para os invasores desocuparem o terreno. Já foi avisado, já estivemos aqui, a polícia militar já esteve aqui duas vezes, foi informado que seria cumprido hoje. Então nesse prazo desses dias era para ter sido já tomado essa decisão e verificado para onde iriam as coisas. Eles não podem quebrar nada, gente, eles não podem. Eles fizeram caminhão, não, eles falaram que não vão quebrar. Eles vão deixar a área. Não, vamos deixar a área não. O prazo dado pelo chefe da operação já está acabando. E até agora nenhum morador veio até o terreno tirar os pertences de dentro de casa. A tropa de choque teve que invadir o terreno. Mas não foi preciso usar a força. Assim mesmo, o helicóptero da PM deu cobertura na retirada dos moradores. Alguns moradores até tentaram resistir à desocupação, mas eles não tiveram alternativa. Olha só, a tropa de choque a todo momento esteve presente. E este caminhão aqui é o que vai levar à mudança da população. Eu vou esperar, eu vou esperar. Vocês vêm aqui tirar, ó. A gente não tem pra onde ir. Você não quer sair de casa? Bom, até o momento nenhum tumulto maior foi registrado. E não há previsão para o término. E a gente volta a falar da investigação sobre a morte do empresário em Vila Velha. Ele teria sido vítima do golpe Boa Noite Cinderela. Os suspeitos foram levados agora cedo para a Delegacia Patrimonial em Vitória. Lídio Alves Pereira, de 23 anos, e a mulher dele, Juliana Gomes da Silva, de 25, foram detidos num prédio em Itapuã. No local, a polícia apreendeu vários documentos e material usados para aplicar o golpe Boa Noite Cinderela. A reportagem completa sobre esse caso, você acompanha daqui a pouco no Ronda Geral. É, gente, não tá brincadeira esse friozinho não, viu? O pessoal aqui do estado não tá acostumado não. Na região serrana, em algumas áreas, a temperatura pode chegar a 6 graus hoje, viu? A lua é nova. Vamos ver mais? Na Grande Vitória, mínima de 17 graus na capital e máxima de 25 em Viana. No norte do estado, a mínima é de 13 em Colatina e a máxima não passa de 26 em Linhares. Na região sul, mínima de 10 graus em Venda Nova e máxima de 26 em Cachoeiro. Na região serrana, a mínima é de 11 graus em Santa Tereza, que frio, e a máxima é de 22 em Afonso Cláudio. Maré baixa neste momento, 20 centímetros, e alta às 6 da tarde, 1 metro e 30. Dupla de assaltantes é presa depois de perseguição na BR-101, no norte do estado. Cássio de Souza Guimarães, de 20 anos, e um menor, de 15, cometeram um assalto à mão armada em São Mateus. Fugiram pela BR-101. A polícia militar avisou a Polícia Rodoviária Federal que montou um cerco na rodovia. Os bandidos tentaram escapar dirigindo pelo acostamento e fazendo ultrapassagens indevidas. Próximo ao bairro Canivete, em Linhares, a eles se cortaram todo. Rodaram na pista e bateram em um caminhão. Com os assaltantes, a polícia encontrou uma garrucha e vários aparelhos de celular. Eles foram encaminhados à delegacia de Linhares. O assunto do Fala, Doutor, de hoje é a doação de leite materno. E as dicas são valiosas para as mães que têm pouco e para aquelas que têm muito leite. Agora, você sabia que com um litro doado é possível amamentar 10 crianças que estão na UTI? Deliene é campeã absoluta como doadora de leite materno. Esse ano foi a que mais entregou vidros do próprio leite ao Hospital das Clínicas. No total, foram doados 23 litros. Não é à toa que Nathalie, a mais nova entre os quatro filhos, está tão fortinha e sorridente. Logo no começo, eles levavam uns seis, cinco vidros de leite. Aí depois foi baixando, foi três, foi para dois e agora está em um. O leite retirado de Deliene vai parar na geladeira do banco de leite do UCAM, junto com o de outras mães doadoras. Da geladeira, direto para esse time de bebês famintos, na unidade de terapia intensiva neonatal. A cada um litro de leite doado, dez crianças aqui da UTI neonatal são amamentadas. Nos seis primeiros meses desse ano, 369 litros de leite foram doados. 108 bebês foram contemplados com o leite materno. Muitas vezes as mães pensam que tem pouco leite, mas o pouquinho que ela está doando, ela está alimentando vários bebês dentro da UTI. Semanalmente, o banco recebe um litro e meio de leite. Só que esse número não é o suficiente. O ideal é que por semana fossem doados, em média, cinco litros. A mãe que está esteja amamentando e que tem o leite em excesso, é só ela telefonar para o 3 3 3 5 7 3 7 7, manifestar o desejo de doação, e o carro vai na residência fazer o cadastro e dar as orientações a ela. Para ser uma doadora de leite, a mãe primeiro precisa estar amamentando seu próprio filho, comprovar que é saudável, ou seja, seus próprios exames de pré-natal já são aceitos a partir da avaliação médica, e simplesmente querer amamentar e ser doadora. O leite materno é tão completo que o bebê pode viver exclusivamente dele nos primeiros seis meses de vida. O leite materno, ele protege o bebê de uma série de doenças infectocontagiosas, além de alergia, no espanho o bebê é um tipo de proteína que não é o leite materno, é da mãe para aquele filho, então é um leite que fornece gordura, proteína, líquido, suficiente para nutrir o bebê de zero a seis meses exclusivamente, sem a mãe precisar ofertar outro tipo de alimento ou líquidos. Yasmin e Lisney, que hoje são amamentados pelas mães, precisaram receber por um período o leite de doadoras. Para a minha filha foi muito importante a doação de várias mães que dão leite no banco de leite, tanto para mim, tanto para as outras crianças que estão lá, que necessitam muito, que nem sempre a gente consegue manter o leite porque seca, a gente não tem ninguém para sugar, o bebezinho para sugar, então é muito importante a doação. Tem duas semanas que eu estou amamentando, então ele precisou muito dos leites das outras mamães. Pelo visto aí, o pessoal comenta que ele usou bastante leite materno do banco, né? Bastante! Ele mama muito bem, muito bem mesmo, precisou. Então vamos repetir o telefone para as crianças que estão na UTIN e não na UTI, como erradamente eu falei, desculpe, viu? Comerciante assaltado persegue criminosos em Morada de Laranjeiras, na Serra. Três bandidos acabaram no Chilindró. Dentro do comércio, a ação do criminoso durou pouco mais de dois minutos. Ele aparece de costas na gravação já anunciando o assalto. A atendente é obrigada a colocar mercadorias dentro de uma sacola. Logo em seguida, ele foge. O dono da mercearia, assim que entrou, percebeu o assalto. Não estava legal, alguma coisa poderia estar acontecendo ou ia acontecer. E aí na entrada, o senhor cruzou com esse criminoso? Ele me olhou, eu olhei bem na cara dele. Ele viu que eu estava sabendo que ele ia praticar algum tipo de ato errado. E foi o que aconteceu. O assaltante entrou no carro e fugiu. Mas o comerciante foi atrás. O motorista perdeu a direção do veículo e capotou. O assaltante fugiu a pé por essa direção. É que naquela esquina, um carro preto aguardava para dar fuga. Dentro do veículo, mais três bandidos. Três criminosos acabaram presos. O que assaltou a mercearia conseguiu fugir. Bom, a polícia militar disse que o policiamento é feito 24 horas na região. E tem sido e tem se intensificado com a patrulha da comunidade. E isso tem reduzido o número de assaltos. O comando pede a participação dos moradores com sugestões e denúncias pelo 190 e pelo 181. Nossa, já está acabando quase, hein? Olha, em instantes, um risco e o pior acontece. O motociclista tentou passar pelo corredor do trânsito e caiu embaixo de um ônibus em movimento. O TN traz ainda 50 vagas de emprego para auxiliar de produção. E a contratação é imediata. E fique de olho para saber onde estão essas vagas. Legal. Tribuna Notícias, primeira edição. Voltamos rapidinho. Agora, meio-dia e 32. Até já. Motociclista tenta passar pelo corredor do trânsito e cai embaixo de um ônibus em movimento. Foi ontem à noite na ponte de Guarapari. Sara Leiber Guedes, de 20 anos, tentou passar entre um carro e o ônibus, mas se desequilibrou e caiu. Sara chegou a ser arrastada pelo coletivo. Testemunhas contaram que a motociclista não morreu por pouco. Muita sorte a Sara deu. Foi mesmo. Ela foi socorrida pelo SAMU e passa bem. E a gente encerra o TN com 50 vagas de emprego, com contratação imediata, hein? A oportunidade é para auxiliar de produção. E os interessados devem entrar em contato com a Perfil Alumínio do Brasil através do telefone 3041 5940. 3041 5940. Uma boa tarde para vocês. A gente fica por aqui e até amanhã. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde. Fica agora com o Ronda Geral. Débora Moraes, vem aí. Isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, amigos. Vamos.